Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sou a professora Dora e vou estar trazendo aqui no meu canal do YouTube Dora de Souza Crochê esse lindo modelinho de suplá. Ele é um modelo, ó, bem simples, tem aqui uma base que já tenho aqui no meu canal, mas que tem aqui, ó, um biquinho, né? Um barradinho bem bonito, bem diferente, e eu vou estar fazendo com vocês. Então, vamos aos materiais pra confecção aqui da nossa peça. É, vou usar aqui, ó, esse fio, ele é um barbante, ele é da marca Bandeirante, joguei o papelzinho fora. É, usarei também aqui, ó, esse fio, ele é da Barroco Max Collor, número 6, e a cor dele é 62, é 14. Usarei fita métrica pra estar medindo aqui o nosso suplá, tesoura, vou usar aqui a minha agulha de 3mm da Círculo, é, da Soft, né? E usarei também aqui a minha agulha de tapeceiro pra estar escondendo o nosso fio. Então, vamos ao passo a passo. Pronto, pessoal, então, eu vou iniciar, ó, trabalhando aqui a nossa base do nosso suplá, eu vou iniciar com o fio branco. Vamos fazer essa parte aqui, é, como eu já falei no início do vídeo, essa base, eu já tenho ela aqui no meu canal, ela é bem simples, só que eu vou fazer aqui com vocês pra não restar nenhuma dúvida, tá bom? Então, é, vamos iniciar aqui o nosso trabalho fazendo aqui um anel mágico, mas você pode iniciar aí com cinco correntinhas, se você achar melhor trabalhar com correntes. Então, ó, eu vou introduzir a minha agulha, vou laçar o meu fio, e vou fazer aqui um ponto baixo. Fazendo aqui o meu anelzinho, ó, desta forma, se você preferir, você faz cinco correntinhas e prende na primeira, deixando aí um circulozinho, né? Aqui, eu vou subir mais duas correntes pra dar altura ao meu primeiro ponto alto, vou fazer uma correntinha que será de separação, laço o meu fio, venho aqui dentro do meu círculo, faço mais um ponto alto. Uma correntinha de separação, vem dentro do círculo, faço mais um ponto alto, ó, uma correntinha, e vou fazer aqui seguindo esse passo a passo por doze vezes. Eu vou ficar aqui um total de doze pontos altos, separado por uma correntinha. Pronto, pessoal, é, já fiz aqui, ó, meus doze pontos altos, já vou ajustar, ó, esse fiozinho menor aqui, ó, eu posso puxar pra ajustar aqui, ó, o centro do nosso suplá. Fiz aqui o meu último ponto, faço uma correntinha, venho aqui, eu vou contar uma, duas, venho aqui, ó, na terceira corrente. A gente fez quatro correntes e uma é pra separação, ó, faço aqui, ó, prendo aqui, né, e vou ajustar aqui, ó, pra ficar bem fechadinho, né, o interessante de trabalhar aqui com anel mágico é que você vai deixar aqui, ó, bem fechadinho, tá bom? Então, desta forma, aqui onde eu prendi com um ponto baixíssimo, eu vou subir uma, duas, três correntinhas, meu primeiro ponto alto, laço o meu fio, venho aqui nesse mesmo lugar e vou fazer mais um ponto alto. Essa é uma base bem simples, ó, fiz um aumento, né, de dois pontos altos, faço uma correntinha, venho no próximo ponto, ó, não na corrente, tá bom? Que a gente fez em cima do ponto. Vou fazer aqui mais um aumento. Nesta segunda volta, vamos trabalhar aumento de dois pontos pra cada pontinho de base, separado por uma correntinha. Ó, pessoal, minha mão tá suja aqui de caneta, vocês que me acompanham sabem, né, que sou professora e ontem corrigi aí bastante atividades, né, as atividades impressas que os alunos estão recebendo. Já lavei, não saiu a caneta, quis estourar, ó, mas é assim mesmo, né? Faz parte, é, da vida aí do professor. Então, aqui, ó, né, eu fiz um aumento e vou fazer assim por toda a carreira, tá bom? Vão colocando aí dois pontinhos pra cada pontinho de base, separado aí sempre por uma correntinha. Ficando assim, ó. Pronto, ó, já fiz aqui a segunda carreira, colocando dois pontos pra cada pontinho de base, fiz aqui a minha correntinha. Vem aqui, ó, no meu primeiro ponto, na terceira corrente e prendo com um ponto baixíssimo. Vou subir aqui, ó, uma, duas, três correntinhas, meu primeiro ponto alto da terceira volta, venho aqui, ó, no meu segundo ponto da volta anterior e vou fazer aqui o meu aumento. Colocando dois pontinhos pra cada, é, pra esse pontinho, né? Essa terceira volta, ela é bem simples, vamos tá colocando bloquinhos, fazendo bloquinhos de três pontos, é, fazendo um ponto no primeiro e no segundo aumento de dois pontos juntos. Então, é bem simples, pessoal, essa base, é, não tem necessidade de eu fazê-la aqui com vocês, pois aqui no meu canal já tem, é, outros modelos de suplá, que tem essa base aqui, ó. A cada volta que a gente dá, a gente vai aumentando um pontinho nos blocos, ó. Eu iniciei aqui, ó, com um ponto, aí na segunda volta eu faço aumento de dois pontos, né? Na terceira volta, ó, no primeiro eu vou colocar um ponto e no segundo ponto eu coloco dois. Quando eu vim fazendo a quarta volta, eu vou fazer quatro pontos. Lembrando sempre que o aumento vai ser em cima do último pontinho, ó, da volta anterior. Eu vou fazer só mais essa volta, eu inicio fazendo a quarta, aí a gente vai dar continuidade, eu fazendo aqui o meu trabalho e vocês fazendo aí o de vocês, tá bom? Eu vou concluir aqui essa volta, eu retorno pra iniciarmos a quarta carreira, aí a gente vai dar continuidade, você fazendo aí o de vocês, pra quando a gente chegar na volta de número nove, aí retornamos, né? Pra gente iniciar o babadinho, tá bom? Vou finalizar essa carreira e eu retorno pra iniciar a quarta. Pronto, pessoal, finalizando aqui a terceira volta. Faço uma correntinha, venho aqui, ó, na terceira corrente, prendo, né, com um ponto baixíssimo. Sempre vamos fazer o fechamento aqui da mesma forma, né? Prendendo aí na terceira corrente, está ficando assim, ó, a nossa base, tá bom? É, então, eu vou iniciar aqui a quarta volta, fazendo da mesma forma, eu faço aqui, ó, três correntes pra dar a altura do meu primeiro ponto. Venho aqui, ó, trabalho um ponto sozinho. No próximo ponto, eu vou fazer o meu aumento de dois pontos altos no mesmo lugar. E nesta volta de número quatro, vamos ficar aqui com bloquinhos com quatro pontos, sendo que os dois primeiro eu trabalho sozinho, e no último ponto eu faço o meu aumento. Aí, eu vou fazer uma correntinha e vou repetir o bloquinho da mesma forma. Então, fazendo um ponto alto sozinho, mais um ponto alto sozinho, e no próximo eu faço o meu aumento. De dois pontos, né, no mesmo pontinho de base. Então, agora, vocês vão fazer desta forma. É, só mostrando aqui, ó, dá pra vocês verem, ó. Então, eu fiz aqui, ó, a minha primeira volta com o ponto, aí, fui aumentando dois, na próxima você vai fazer três. Lembrando que o aumento sempre será aí no pontinho, no último pontinho, né, ó, da volta anterior. Ó, na próxima eu faço quatro, aí cinco, seis, sete, oito e nove. Se vocês quiserem fazer maior, é, pessoal, esse modelinho de suplá, eu deixo os créditos aqui, é... Eu vi aí no canal, deixa eu ver se eu lembro o nome da artesã, é Rose, acredito que é Magazine, o sobrenome dela. Eu vi esse modelinho de suplá no canal dela e achei bem bonito aqui nesse barradinho, tá bom? Só que lá no canal dela, ela explica, né, e faz até a volta aqui de número onze. Só que como o meu ponto, a tensão do meu ponto é bem maior, aí ia ficar muito grande aqui pra ser um suplá, tá bom? Então, eu resolvi estar fazendo aqui até a volta de número nove. Mas, se vocês quiserem fazer maior, segue aí o passo a passo da artesã Rose Magazine, vocês vão no canal dela, tá bom? Pois ela ensina, ela faz, é o mesmo passo a passo, só que ela não faz só até a volta de número nove. Ela vai fazer a volta de número dez e de número onze. Só que o passo a passo é o mesmo, tá certo? Se vocês quiserem fazer maior, é só você seguir fazendo mais duas voltinhas. Eu vou fazer aqui o meu até a volta de número nove. E já fiquei aqui com o tamanho de suplá bem legal, tá bom? Então, vão fazendo aí o de vocês, terminar aí a volta de número quatro. Aí, vocês vão começar de número cinco, número seis, sete, oito e nove. Quando eu estiver finalizando a volta de número nove, eu retorno pra fechar a carreira e iniciarmos aqui o nosso barradinho, tá bom? Pronto, pessoal, já fiz aqui, ó, as minhas nove voltinhas, né? Fui aumentando, a cada volta que eu ia fazendo, eu ia aumentando um pontinho e finalizei aqui, ó, na volta de número nove. Ficando com cada bloquinho desse a quantidade de nove pontos. Se você quiser fazer um suplá maior, você vai dar sequência aqui a essas carreiras, né? Fazendo aqui aumentos. É, você pode estar fazendo a volta de número dez, onze, doze. É, terá que ter atenção depois, pois a gente tem que trabalhar aqui múltiplos de três. Então, você tem que ver aí a quantidade de ponto, né? Pra ficarmos aqui com múltiplos de três, tá bom? Então, já fiz aqui, ó, nove pontos, vou fazer aqui a minha correntinha de separação. Venho aqui, ó, no meu primeiro ponto do bloquinho da frente, venho aqui na terceira corrente, prendo com um ponto baixíssimo. Vou subir aqui uma correntinha pra dar altura o meu ponto, é, o meu primeiro ponto baixo. E vou colocar pra cada ponto de base, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Cada pontinho, eu vou colocando um pontinho de base. Se você achar que seu ponto é apertado, você pode tá mudando aí o número da sua agulha, tá bom? Eu estou trabalhando aqui com a agulha de número três. Se vocês estiverem fazendo com a de número três, essa carreira aqui, como a gente não vai fazer aumentos, você pode aumentar aí a sua agulha. Pra agulha pra agulha de número três e meio, ou até mesmo a quatro. Fiz aqui, ó, nove pontinhos, colocando um ponto pra cada pontinho de base. Venho aqui, ó, no meu intervalinho de uma correntinha e vou fazer um ponto baixo. E volto a fazer aqui, ó, pontos baixos pra cada ponto. E vou fazer esse passo a passo por toda a volta. Colocando um ponto baixo pra cada ponto de base. E no espaço de uma correntinha, eu coloco um ponto baixo. Ó, cheguei aqui no espaço, coloco um ponto baixo. E vou fazer assim por toda a volta. Pronto, pessoal, ó, chegando aqui ao final, é, distribuí, ó, os pontos baixos, né, colocando um ponto baixo pra cada pontinho de base. E um ponto aqui, ó, na correntinha. Já fiz aqui, ó, o meu último ponto na correntinha. Vou vir aqui, ó, naquela primeira correntinha que eu iniciei, ó, os meus pontos baixos. E vou vir aqui dentro, ó, a correntinha, introduz a minha agulha, laço o fio, prendo com um ponto baixíssimo. E ficou, ó, não ficou emborcando aqui a base. Como eu falei, se tiver, se vocês sentirem a necessidade, vocês podem estar mudando aí o número da agulha, é, trabalhando com uma agulha maior. Pessoal, só não pode aumentar aqui os pontos pra poder dar certinho aqui, é, esse barradinho, tá bom, pessoal? É, então, o barradinho que eu vou fazer, eu vou iniciar agora fazendo os barradinhos. Essas voltinhas aqui, né? Só que eu vou fazer, é, com três carreiras do ponto V e três carreiras aqui, ó, com o biquinho. Esse aqui, eu fiz apenas com duas carreiras de Vzinho e duas do biquinho. Por que eu fiz? Eu fiz desta forma pra mostrar pra vocês que dá certo, que eu posso fazer a quantidade de barradinho, é, de voltas, né, aqui no meu barradinho que eu quiser. Terei que fazer apenas algumas adaptações. E também, pelo fato que esse fio lilás aqui, ó, não dava mais pra mim fazer outra voltinha, tá bom? Então, eu fiz esse tamanho aqui, eu gostei aqui desse tamanho, eu vou medir ele aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Ele ficou medindo aqui de diâmetro, é, 38, 38 a 39 centímetros. Centímetros, deixa eu ver direitinho, 38, pessoal. E aqui, pra um suplá, tá bem legal, você pode tá usando aqui como suplá ou toalhinha, tá bom? Esse que a gente vai fazer, que estamos fazendo agora, provavelmente, ele ficará maior, pois eu vou acrescentar mais duas voltas. Uma em ponto Vzinho e um do biquinho, pra ficar aqui em tamanho maior. Aí, eu vou ver se eu uso como toalhinha ou como suplá, né? E como é que eu vou iniciar aqui a minha volta de Vzinho? Eu vou fazer aqui, ó, uma, duas, três correntinhas. Aqui vai ser o ponto, é um ponto alto do meu Vzinho. Quando eu fizer a volta completa, que eu chegar aqui, é que eu vou fechar aqui esse Vzinho, tá bom? Aí, eu vou laçar aqui o meu fio, ó, vou pular um, dois de base, venho aqui, ó, no terceiro, introduzo a minha agulha, e eu vou fazer aqui o meu segundo Vzinho. Faço um ponto alto, uma, duas, três correntes, laço o meu fio, venho aqui, ó, no mesmo lugar, e faço mais um ponto alto. Fazendo aqui o meu segundo Vzinho, pois aqui, ó, é o meu primeiro, só que ele está pela metade. Quando eu fizer a volta completa aqui na lateral, eu venho fechando aqui o meu primeiro Vzinho, tá bom? Aí, eu vou laçar o meu fio novamente, eu vou pular uma, duas correntinhas, venho aqui, ó, o pontinho da frente, faço um ponto alto. Aí, eu separo aqui, ó, o Vzinho com três correntes, venho aqui, ó, no mesmo lugar onde eu fiz o ponto alto, faço mais um ponto alto. Ó, nosso terceiro Vzinho. Fazer mais um, laço o fio, ó, sempre eu vou pular dois de base. E vai dar certinho quando a gente chegar aqui, se você tiver feito essa mesma quantidade aqui de ponto, tá bom? Então, eu vou pular aqui, ó, um, dois, venho aqui no terceiro, faço um ponto alto, três correntinhas, venho no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. Novamente, pulo aqui, ó, dois pontinhos de base, aí eu faço um ponto alto no terceiro, faço três correntinhas, venho no mesmo lugar, faço mais um ponto alto. E vou percorrer assim, ó, por toda a lateral, fazendo aqui os meus Vzinho. Quando eu chegar aqui, ó, eu vou fazer novamente aqui, ó, nesse mesmo pontinho, eu vou fazer um ponto alto, aí eu vou fazer três correntinhas e vou prender aqui, ó, na terceira corrente, tá bom? Então, vão fazendo aí o de vocês, que eu retorno pra finalizar a volta e iniciarmos a primeira volta aqui dos nossos lequinhos, tá bom? Pronto, pessoal, já coloquei aqui, ó, distribuí aqui por toda a lateral do suplá os Vzinho, e sobrou aqui, ó, exatamente dois pontinhos, né, pra vir fechar aqui, ó, o primeiro Vzinho. Mas, é, fazer uma observaçãozinha, se por acaso vocês tiverem esquecido de colocar um ponto baixo, e se quando você chegar aqui não tiver faltando dois pontos, tiver faltando só um, não tem problema. Você faz aí uma adaptação, pula somente um, se tiver três também não vai dar diferença aí no trabalho de vocês, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou vir, ó, vou laçar o meu fio, venho aqui onde eu iniciei aqui aquelas três correntes, eu vou pegar aqui, ó, dentro da correntinha da alcinha, ó, pra sair aqui do mesmo lugar. Vou laçar o fio, e vou fazer aqui, ó, o ponto alto, né? Pois, quando eu iniciei, eu fiz apenas as correntinhas, que faz a vez aí de um ponto alto, aí, agora, eu faço uma, duas, três correntes, vou vir aqui, ó, na terceira correntinha, e vou prender com um ponto baixíssimo. Ó, ficando desta forma aqui, ó, tá bom? Aqui, ó, eu vou subir uma correntinha, pra dar altura ao meu primeiro ponto baixo, vou vir aqui, ó, nesse intervalo, onde tem aqui a separação de um Vzinho e o outro, vou vir aqui, ó, e vou fazer um ponto baixo, desta forma. Vou laçar o meu fio, ó, vou vir aqui dentro do meu Vzinho, e vou trabalhar quatro pontos altos, vou fazer aqui o meu primeiro. O segundo, o terceiro. Então, fiz aqui, ó, três pontos altos completos, o quarto ponto, eu vou fazer ele pela metade, pois eu já vou trabalhar aí com a outra linha, né? A gente vai estar trabalhando agora, é com o fio conduzido. Então, eu vou fazer aqui o meu quarto ponto alto, ó, vou laçar, vou tirá-lo pela metade, ó. Aí, eu vou vir com o outro fio pra poder fechar aqui esse último pontinho, tá bom? Pronto, pessoal. Então, eu vou iniciar agora aqui com esse fiozinho. Ó, a gente deixa um pedacinho aqui, ó, pra poder ir fazendo o arremate. E vamos fechar aqui o nosso quarto ponto. Então, eu tenho aqui, ó, as duas alcinhas na agulha, eu vou laçar aqui o meu fio, ó, e vou passar aqui por dentro dessas alcinhas. Eu vou ajustar aqui, ó, porque ela ficou um pouco folgada. A gente puxa aqui o fio branco. Esse fiozinho menor, eu vou conduzindo ele pra ir fazendo o arremate. O fio branco também eu vou conduzindo, pois agora a gente vai estar trabalhando, né? Usando aqui a técnica do fio conduzido. Vou, ó, tô aqui com a minha alcinha, vou vir aqui, ó, nesse intervalo dos Vezinhos e vou fazer aqui um ponto baixo. Ó, vou puxar aqui, ó, esse fiozinho. E vou repetir, ó, tudo que eu fiz aqui, ó, dentro desse Vezinho, eu vou fazer aqui novamente. Vou colocar aqui quatro pontos altos, fiz o primeiro, segundo, o terceiro ponto alto, e o quarto, ó, vou fazê-lo aqui pela metade. Vou passar aqui, ó, deixa eu desmanchar, fiz aqui ele pela metade. Pronto. Então, vou pegar aqui o solto, né, o fio lilás, vou fechar aqui, ó, o meu quarto ponto com o fio branco, sempre conduzindo a essa perninha aqui menor. Ó, vou fazer aqui um ponto baixo. A gente sempre vai fechar o último ponto aqui desse lequezinho, a gente vai fechar com o outro fio, e inicia aqui, ó, fazendo um ponto baixo, né, aqui, ó, no intervalo do Vezinho e outro. E volto a trabalhar aqui a mesma quantidade de pontos altos. Então, faço aqui o meu primeiro ponto alto. O segundo, o terceiro ponto alto, ó, e o quarto eu faço pela metade, solto aqui, ó, o meu fio branco. Pronto. Então, pego aqui, ó, fecho, né, o ponto alto, ajusto, ó, sempre dou uma puxadinha aqui, ó, pra ajustar aqui o meu último ponto, ó. Vou vir aqui no intervalo dos Vezinho e faço um ponto alto, desculpa, um ponto baixo, ó, vai ficando assim. Muita gente acha que não consegue, né, trabalhar com o fio conduzido, mas é simples, só você ir com o jeitinho, aí, ajeitando os fios, que você consegue, tá bom? Vou fazer aqui mais um lequezinho, ó, faço o meu primeiro ponto alto, o segundo. Pessoal, é, eu quero parar um pouquinho aqui, é, eu quero agradecer muito a vocês, tá bom? Pois eu já tô quase chegando aqui a 20 mil inscritos, quando eu conseguir os 20 mil inscritos, eu vou trazer um vídeo bem especial, tá bom? Então, aqui no meu canal, estou muito feliz, pois já consegui monetizar aqui o meu canal, e isso, é, primeiramente, né, eu agradeço a Deus, e depois a vocês que chegaram aqui, que gostaram aqui do meu trabalho, que se inscreveram. Então, quero, peço muito que vocês continuem, né, deixando aí o joinha, deixando nos comentários, é muito gratificante a gente ver aqui comentários das pessoas, de vocês, né, dizendo que tá gostando aqui do meu trabalho, então, isso, é, nos motiva, né, a dar continuidade aqui com o canal, e isso é fruto, né, aqui do meu esforço, pois eu não tenho muito, não disponho de muito tempo, pois trabalho dois horários na, na educação, mas eu amo muito aqui o crochê, e criei esse canal no início da pandemia, né, quando a gente ficou sem enviar atividades para nossos alunos, então, eu iniciei aqui com o canal, é, e estou muito feliz, pois graças a Deus, é, vocês estão sempre deixando aí o joinha de vocês, o canal tá crescendo, e estou rumo aí dos 20 inscritos, e pra isso, né, pra que eu consiga tá dando continuidade aqui a esse trabalho, eu preciso muito aí da ajuda de vocês, que vocês se inscrevam, e que continuem, né, deixando aí os comentários, deixando o joinha, pois vai me ajudar bastante, tá bom? Então, vamos continuar aqui, né, eu já fiz aqui, ó, o segundo ponto alto, vou fazer o terceiro, e aquele fiozinho ainda tá aqui, ó, está sendo aqui, ó, ficando escondidinho, vou fazer aqui, ó, vou fazer aqui o terceiro ponto alto, e o último, que é o quarto, faço ele pela metade, solto o fiozinho aqui, ó, lilás, já pego aqui o meu branco, puxar aqui um pouquinho, ó, o fio lilás, pra poder puxar aqui o último ponto, ó, vou fazer aqui o ponto baixo, e vou repetir todo esse procedimento aqui, ó, vai alternando, né, colocando um lequinho branco, se vocês estiverem trabalhando, né, com essas cores, vocês vão alternando aí com as cores que vocês estão trabalhando, tá bom? Então, vou fazer aqui os meus lequezinhos, eu retorno pra finalizar aqui a carreira com vocês, e iniciarmos mais uma voltinha aqui fazendo os vezinhos, tá bom? Pessoal, eu voltei aqui pra dar uma dica aqui pra vocês, né, é, pra vocês procurar pegar o fiozinho aí de vocês, ó, não pegar aqui, ó, deixando o fio branco por trás, e fechar assim, ó, não façam desta forma, pois vai ficar aparecendo mais aqui esse fio lilás aqui, ó, deixa eu só mostrar aqui pra vocês como fica. Ó, fica um pouco visível aqui, ó, esse fio lilás, vocês procuram, eu vou desmanchar aqui, ó, vocês procuram fechar o ponto aqui, ó, vocês vão fazer da seguinte forma, ó, você está trabalhando aqui com o fio branco, né, você vai soltar o fio branco, aí você vai colocar o fio branco aqui pra frente, ó, desta forma, e vai pegar o fio lilás, ó, por trás. Dessa forma, ele vai ficar bem escondidinho aqui, ó, e não vai ficar vendo a emenda, tá bom? Desta forma, fica bem mais prático, certo? Certo? Vocês procurem pegar sempre por trás, colocando o fio que você estava trabalhando, você coloca ele pra frente, e o fio que você vai iniciar a trabalhar o leque, você pega sempre ele aí pelo ladinho de trás, certo? Ó, deixa eu finalizar esta volta aqui, ó, pra me mostrar pra vocês, ó. Então, aqui, ó, eu não vou pegar pela frente, eu vou fazer assim, ó, desta forma. Deixa eu só ajeitar aqui o fio, ó, você vai fazer assim, ó, você vai colocar o fio que você está trabalhando, você coloca ele pra frente, e o fio que você vai iniciar, você vai, ó, ele tá aqui por trás, ó, aí você vem e prende aqui, ó, fecha o pontinho, tá bom? Desta forma. Então, aqui é só uma sugestão pra ficar mais bonito, né, aí, os leques de vocês. Vou finalizar, já estou quase chegando aqui, ó, no final, vou terminar de concluir, aí eu retorno, tá bom? Pronto, pessoal, vou finalizar aqui a volta, ó, vou fazer aqui o último, é o penúltimo com vocês, o lequezinho, ó, solto o meu fio, ó, solto o meu fio, coloco ele pra frente, vou fechar aqui, ó, com o lilás, ajusto aqui, ó, aí eu vou fazer aqui o ponto baixo, o último, fazer aqui o último lequinho de quatro pontos alto, né? Desta forma, a gente colocando o fio por trás, ele vai enlinhando mais, ele vai ficando enlinhado assim, ó, desta forma, mas é só você pegar o seu suplá e colocar ele, você coloca assim, ó, pra cima e vai virando ele ao contrário, o que vai deslinhando aí a sua linha, tá bom? Não tem como eu mostrar aqui, porque o celular fica baixo, mas vocês procuram um jeitinho aí pra ir conduzindo aí os fios de vocês da melhor forma, tá bom? Aqui, ó, vou colocar ele aqui pra frente, fecho aqui, ó, com o fio branco, né? Desta forma, e vou fazer aqui, ó, ponto, ponto baixo, né? Aqui, ó, em cima do ponto baixo, esse fio lilás aqui, pessoal, tem trabalho que a gente vai conduzindo e não corta, só que esse aqui, pra ficar um acabamento bem feito aqui atrás, pois ele não é pontos retinhos, né? Ó, tem esses espaços aqui, e se você for conduzindo, ele vai ficar aparecendo na parte de trás. Então, aqui, a gente já pode arrematar, ó, depois a gente inicia novamente, eu deixo um fiozinho aqui, ó, pois depois eu vou colocar na minha agulha de tapeceiro e esconder aqui debaixo mesmo, tá bom? Desse lequezinho. Então, agora, ó, eu venho aqui, ó, com o meu fio branco e vou prender aqui, ó, em cima daquele ponto baixo onde a gente iniciou, prende aqui, ó, com o ponto baixíssimo, ficando assim. Aí, aqui, ó, eu vou subir, eu vou fazer mais uma carreira de lequezinho, desculpa, de vezinho, tá bom? Então, novamente, aqui, eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Quando a gente voltar, é que a gente vai fechar aqui esse primeiro vezinho, tá bom? Eu vou laçar aqui o meu fio, ó, e a gente vai trabalhar os vezinho em cima, sempre aqui, ó, do ponto baixo, que a gente faz aqui nesse intervalo, né? Então, a gente vai trabalhar os vezinho aqui, ó, em cima desse ponto baixo. Ó, faço um ponto alto, aí, eu faço uma, duas, três correntinhas. A gente vai trabalhar os vezinho da mesma forma, ó. Aí, eu vou laçar o meu fio, venho aqui, ó, em cima do ponto baixo da volta anterior, faço aqui um ponto alto, faço três correntes. Olha, pessoal, vejam aí a atenção do fio de vocês. O meu é porque ele é, o meu ponto, ele é folgado, não tem necessidade de eu deixar uma correntinha aqui. Mas, se você perceber que o seu ponto, ele tá ficando repuxado, você pode ou estar mudando aí o número da sua agulha, se você estiver trabalhando aí com a agulha. A minha é número três, pra mim tá perfeito, tá bom? Mas, se vocês verem que tem necessidade, você pode estar deixando aqui, ó, uma correntinha de um, é do intervalo aqui de um vezinho e outro, ou está mudando aí a sua agulha, tá bom? Vou continuar fazendo aqui os meus vezinhos, fazendo um ponto alto, três correntes de separação, venho aqui, ó, no ponto baixo, no mesmo espaço, né, e faço mais um ponto alto. E vou fazer assim, ó, por toda a carreira, tá bom? Pronto, pessoal, retornando aqui, ó, fiz aqui o meu penúltimo vezinho, vou fazer aqui, ó, o primeiro aqui, que é o último, né? Ó, vou introduzir a minha agulha aqui onde eu iniciei fazendo as correntes, ó, venho aqui nessa alcinha, então, eu coloco aqui, ó, pra sair aqui de dentro o primeiro ponto aqui alto do vezinho, desta forma, ó, aí eu faço três correntes, venho aqui, ó, na terceira correntinha, ó, aqui dentro, introduzo aqui dentro, prendo com um ponto baixíssimo, aí, aqui, eu vou subir novamente, eu subo uma correntinha pra dar a altura do meu ponto baixo, venho aqui, ó, nesse espacinho, faço um ponto baixo, e vou voltar a fazer aqui quatro pontos altos. Faço aqui o meu primeiro, o segundo, o terceiro, e o quarto também eu vou fazer pela metade, aí, eu já pego aqui, ó, deixa eu só pegar aqui o meu fio lilás, novamente, eu vou deixar um fiozinho, um pedacinho aqui, pra depois a gente fazer o arremate, e vou passar aqui por dentro, e agora, eu vou ajustar o ponto, ó, venho aqui, ó, procuro ajustar aqui, ó, tá bom? E esses fios, a gente já vai escondendo da mesma forma que a gente fez na volta anterior, aí, aqui, eu vou vir aqui, ó, no espacinho, e vou fazer um ponto baixo, vou puxar aqui, ó, esse fiozinho, pra ajustar aqui, ó. Então, esse fiozinho aqui, ó, eu já vou conduzindo, é pra ir escondendo, certo? Só que tá errado aqui, ó, deixa eu desmanchar, porque a gente vai trabalhar aí com o fio lilás, tá bom? Eu não vou pegar aqui, ó, o lilás, né? Desculpa o fio branco. A gente se confunde, mas é normal, é natural. Ó, vou prender aqui com o ponto baixo com o fio lilás, pois agora a gente vai trabalhar com o lilás. Isso é normal acontecer, mas você corrige aí, né, ó. Então, vou fazer aqui os pontos altos, da mesma forma, mesma quantidade de pontos, vamos fazer aqui também quatro pontos. Então, fiz aqui o terceiro, vou fazer o quarto, faço pela metade, ó, solto, né? Vou soltar aqui, ó, pra frente, e vou pegar aqui, ó, pelo lado de trás aqui o meu fio branco, pra não ficar aparecendo aqui na frente, como eu falei pra vocês, prendo aqui com o ponto baixo. E vou repetir, tá bom? Esse passo a passo. Só lembrando, ó, que esse fiozinho aqui, ó, que a gente cortou, né? Depois eu vou esconder aqui debaixo, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Como faz aqui esse arremate. E vou fazer os meus leques, vou continuar fazendo aqui, vocês vão fazendo aí o de vocês, sempre alternando, né, aí as cores, pra ficar aqui um barradinho bem bonito. Então, vão fazendo aí o de vocês, que eu vou finalizar essa volta, e eu retorno pra gente fechar a carreira, e iniciarmos, né? Pois, como eu falei pra vocês, esse aqui, ó, eu fiz com duas voltas aqui do barradinho. Duas voltas do vezinho, e duas voltas do biquinho, do lequezinho, tá bom? Esse aqui, eu vou fazer aqui três biquinhos, eu vou colocar, né? Então, vai ficar maior. Só pra mostrar pra vocês, que vocês podem fazer das duas formas, e pode até acrescentar mais, né? Aí, vai aumentando, é, na outra volta, esse lequezinho aqui, que eu estou fazendo com quatro pontos, aí, na outra volta, eu vou fazer com cinco, pra poder ir ficando abertinho, não ficar emborcando aqui o nosso barradinho, tá bom? Então, fazendo aí o de vocês, que eu retorno. Pronto, pessoal, retornei, ó, pra finalizar aqui a segunda voltinha aqui do nosso leque. Fiz aqui, ó, o último ponto, solto aqui o meu fio, ó, coloco ele pra frente, vou vir aqui, ó, fechar o meu ponto, meu último ponto, só que esse fio aqui, ó, a gente já vai arrematá-lo, né? Coloca ele aqui pra trás. Vamos fechar aqui, ó, onde a gente fez o primeiro ponto baixo, venho aqui em cima, prendo com um ponto baixíssimo. Desta forma. Vou novamente arrematar aqui, ó, no final, eu vou escondê-lo aí junto com vocês, tá bom? Então, vamos aqui, é, como eu falei pra vocês, esse aqui, ó, eu fiz apenas essas duas voltas, né, aqui, ó, colocando os lequezinhos, é, pra mostrar pra vocês que pode ser desta forma, só que eu também deixei desse, apenas com esses dois lequezinhos, duas voltas de lequezinho, pois o fio lilás, ele não dava pra fazer mais uma volta. Então, se acontecer isso com vocês, depois a gente pode tá fazendo, né, aqui com sobras de linha, se isso acontecer com vocês, vocês podem deixar apenas, assim, duas voltinhas aí, do barradinho, mas esse aqui, ó, eu vou fazer mais uma voltinha, ou seja, eu vou colocar mais uma carreira com, é, de pontos V, e mais um leque. Então, aqui, ó, vou subir uma corrente, né, pra dar a altura aqui do meu ponto baixo. não, desculpa, não é pra dar altura de ponto baixo, não. Eu vou fazer novamente, né, a volta de Vzinho. Então, vou fazer aqui, ó, três correntinhas, tá bom? Vou fazer mais uma, pois nesta carreira, eu vou fazer, é, uma corrente pra separar os Vzinho, pra não ficar repuxando, tá bom? Mas vocês vejam se tem necessidade. Então, aqui, ó, então, eu fiz aqui, ó, três correntes, que é a altura do ponto alto, né, pra fechar aí, depois eu venho fazer o Vzinho, e fiz uma correntinha que será de separação entre os Vs. Então, vou vir aqui, ó, em cima do ponto baixo, faço aqui o meu ponto alto, aí, eu faço três correntinhas, e venho no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. Ó, ficando assim. Então, aqui, eu vou fazer uma corrente de separação, venho aqui, ó, no ponto baixo, faço mais um Vzinho de um ponto alto, três correntes, vem no mesmo lugar e faz um ponto alto. Ó. Então, a gente faz aqui esse, essa correntinha, pois como a volta tá subindo, né, então, ele tem que, a gente vai fazendo a correntinha pra não ir ficando, é, emborcando, tá bom? Então, eu acredito que vocês, é necessário que vocês façam, mesmo que o ponto de vocês sejam folgados, como o meu é folgado, mas é necessário que eu faça aí essa correntinha, tá bom? Ó, novamente, o Vzinho aqui, venho no mesmo lugar, faço mais um ponto alto, aí faço uma correntinha e faço o Vzinho novamente. diferente. Então, nesta volta aqui de Vzinho, ela é igual às demais voltas dos Vzinho, só tem de diferente aqui essa correntinha que a gente faz entre um Vzinho e outro, tá bom? Mas o Vzinho é o mesmo, você vai fazendo o Vzinho sempre aí, ó, em cima do ponto baixo da volta anterior e separar aí o Vzinho com uma correntinha, tá bom? Pronto, pessoal, finalizando aqui os Vzinho, fiz aqui o penúltimo, o último, né, pois esse aqui é, a gente já iniciou aqui, ó, venho aqui, ó, na correntinha, coloco em cima a minha agulha aqui dentro, aí laço o fio, passo aqui, ó, por dentro da alcinha pra fazer o meu ponto alto, ó, aí eu faço três correntes, desculpa, pessoal, esqueci de fazer aqui, ó, a correntinha de separação de um Vzinho e outro. Venho aqui, ó, faço ponto alto, aí eu faço uma, duas, três correntes, vou contar aqui, ó, pois a gente iniciou com quatro, porque a quarta é a correntinha de separação, então, volta aqui, ó, na terceira e prendo com um ponto baixíssimo. Desta forma. Agora, eu vou subir aqui, ó, uma correntinha pra altura do meu ponto baixo, vou vir aqui, ó, no espacinho, vou fazer um ponto baixo, vou laçar o meu fio, venho aqui, ó, no Vzinho, vou fazer um ponto alto, nesta volta, a gente vai fazer cinco pontos altos, a gente vai fazer quatro pontos altos finalizados, e o quinto a gente finaliza com o fiozinho da outra cor, tá bom? Então, ó, dois pontos altos, três, ajeita aqui esse fio, três, quatro pontos pontos altos, e venho fazer aqui o meu quinto, ó, pela metade, eu vou pegar aqui, ó, o meu fiozinho lilás, ó, vou deixar aqui um pedacinho, né, pra depois a gente fazer o arremate, e eu prendo aqui, ó, fecho aqui, né, o meu quinto ponto, então, é a única diferença que vai ter em relação aos outros lequezinho, tá bom? Esse a gente vai fazer cinco, cinco pontos, então, aqui eu fechei, ó, vou ajustar, ó, sempre, né, fazendo aqui o ajuste do último ponto, pois ele fica um pouquinho folgado, tá bom? Vou conduzindo esse fiozinho, aí, venho aqui, ó, vou fazer um ponto baixo, desta forma, aí, eu volto a fazer aqui os meus pontos altos, faço um, dois, três, quatro, não fechou, e venho fazer aqui o quinto, deixo pela metade, coloco ele pra frente assim, ó, vou pegar aqui o fio por trás, ó, vou fechar aqui o quinto, ajusto, sempre lembre de ajustar aí pra não ficar um ponto feio, um pontão grande, tá bom? E faço aqui o meu ponto baixo, aí, volto, né, a fazer esse mesmo passo passo a passo colocando cinco pontos, sendo que o último eu vou fechar com o outro fio, a gente vai sempre alternando, né, pra ficar aqui esse barradinho todo colorido, bem bonito, e já estamos aqui na última volta, fiz aqui o terceiro ponto alto, o quarto e o quinto, coloco meu fio pra frente, venho aqui, ó, com o fiozinho pro lado, pelo lado de trás, fecho o meu ponto, eu ajusto aqui, ó, eu volto a fazer aqui um ponto baixo, e vou seguir fazendo por toda a carreira, colocando cinco pontos, sendo que o último é o fecho com o fiozinho que eu vou trabalhar o lequezinho da frente, tá bom? Então, vão fazendo aí o de vocês, que eu vou finalizar aqui esta volta, eu retorno, né, pra gente fazer o fechamento aqui da carreira e medir aqui o tamanho do nosso suplá, tá bom? Pronto, pessoal, retornando, ó, pra finalizarmos aqui a volta, já fiz aqui, ó, os cinco pontos altos, né, pela metade aqui o último, eu vou soltar aqui o meu fio lilás, vou pegar aqui o meu branco, vou fechar aqui, o último ponto, é, venho aqui, ó, quando eu fiz o ponto baixo, vou prender aqui com um ponto baixíssimo, e eu vou ficar aqui, né, nesta volta, se vocês quiserem continuar aumentando aí o barradinho de vocês, é só vocês fazerem mais uma volta de vezinho e depois vim com com o lequezinho, mas eu já vou ficar por aqui, já tá aqui um tamanho bem grande, então, vou alongar aqui o meu fio, ó, deixar aqui um tamanho pra mim fazer aqui um arremate, desta forma, esse fio lilás, né, já corto também, vou colocar aqui, ó, puxar aqui esse fio lilás pro ladinho de trás, desta forma, vou pegar aqui, ó, onde eu arrematei o fio branco, vou vir aqui, ó, no pontinho da frente, vou puxar o meu fio aqui, ó, pro ladinho de trás, desta forma, vou trazer ele aqui, ó, pra debaixo aqui desses pontos, só que eu já posso dar um nozinho aqui, eu posso dividir aqui, ó, a gente tá trabalhando com o fio seis, vou dividir aqui três perninhas, né, do fio pra cada lado, pra gente dar um nozinho aqui, e ele não ficar um nozinho alto, ó, desta forma, vou puxar aqui, ó, coloca aqui a minha agulha, aí eu vou puxar aqui uma perninha desse fio pra poder dar um nozinho aqui, a gente pode fazer assim, ó, com todos os fios, você divide aí, coloca três fiozinhos pra cada lado, dá um nozinho, tá bom? Aí eu vou colocar aqui esse fio na minha agulha de tapeceiro, porque eu acho mais fácil, mas você pode tá colocando a sua agulha aqui, ó, tá puxando o fiozinho, tá bom? Pronto, eu coloquei aqui, ó, o meu fio na agulha de tapeceiro, venho aqui, ó, pego aqui no primeiro ponto, aqui daqueles cinco, né, vou passar aqui, ó, por baixo, pra ficar aqui bem escondido, aqui eu posso já tirar aqui a minha agulha, vou aproveitar pra dar mais um nozinho aqui, ó, pego aqui esses três fiozinhos, ó, pra ficar bem seguro aqui o acabamento, tá bom? Vocês vejam como vai fazer aí o acabamento de vocês, aqui eu já vou cortar bem aqui, ó, no pezinho, puxo aqui os pontos, cobre aí o nozinho, e eu vou fazer a mesma coisa aqui com esses demais fios, ó, vou dividir em três, você divide aí, ó, três fiozinhos, tá bom? Pra estar fazendo aí o arremate. Olha aqui, ó, é só pegar, dar um nozinho também, eu dividir, né, três fiozinhos pra cada lado, vou dar aqui dois nozinhos, aí eu coloco o fio na minha agulha, mas você pode estar, ó, colocando, se você não tiver agulha de tapeceiro, você coloca a sua agulha aqui, ó, lado contrário aí dos fios, é desses pontos altos aqui do leque, vai introduzir aqui, ó, esse fio, vai conduzir aqui, ó, passando aqui por baixo, dá outro nozinho aqui, ó, pra ficar bem seguro esse arremate, tá bom? Cada um tem aí a sua forma, né, de fazer os arremates, isso aqui é apenas, é apenas uma sugestão, eu sempre faço assim com o acabamento das minhas peças, vou cortar, vou fazer aqui, ó, que eu escondo o nozinho, vou fazer aqui a mesma coisa com esses outros fiozinhos, com essa daqui, ó, do início lá do nosso trabalho, vou passar por baixo, vou arrematar, e eu retorno pra gente fazer a medida aqui do nosso suplá, tá bom? Pronto, pessoal, então, já arrematei aqui, ó, as pontinhas de linha, ficou um acabamento perfeito, e eu fiquei encantada, né, por esse modelinho aqui de suplá, esse aqui, ó, eu achei bem bonito, né, com, fazendo duas voltinhas aqui, ó, do lequezinho, ficou menor, esse aqui, então, ficou mais lindo ainda, com as três, três voltas, né, aqui com os leques, ficou aqui lindo demais, nós temos aqui uma base, né, de suplá bem simples, mas que esse barradinho, ele realça bastante aqui a nossa peça, não é mesmo? Então, vamos medir aqui, ó, ele ficou maior aqui, ó, né, vamos medir aqui pra gente ver, ó, ele ficou aproximadamente 42 centímetros, não dá pra pegar todo, mas ele ficou um tamanho bem legal, é, eu gostei muito aqui desse modelinho, vocês podem estar usando aí também como toalhinha, né, pois ele ficou um tamanho bem grande, tá bom? E uma sugestão, pessoal, que eu deixo pra vocês é de cor de linha, né, pra esse Natal, vocês podem estar fazendo aí na cor vermelho e verde militar, fica muito lindo, inclusive, eu queria fazer essa peça usando essas cores, mas eu estava sem e eu queria vir fazendo esse vídeo hoje, né, essa aula, mas é uma sugestão que eu dou aí pra vocês, vocês fazerem na cor vermelha e com o fio verde militar, se vocês fizerem, é, me marquem, né, lá nos stories, pra mim poder estar marcando e compartilhando depois, tá bom? Se vocês fizerem aí o trabalhinho através aqui da minha videoaula, tá certo? E é isso, a gente chega aqui ao final de mais uma aula, espero que vocês tenham gostado, né, aqui da minha forma de repassar esse modelinho de suplá, se tiver gostado, não esqueça de deixar aí o seu joinha, de compartilhar com os amigos, me siga também lá na minha rede social no Instagram, arroba Dora de Sousa, fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!